Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. E nós estamos agora na loja Fashion. É, eu estou aqui com a Karen. Tudo bem, Karen? Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente um pouquinho a respeito da proposta da Fashion. E o que oferece pro pessoal que vem aqui à cidade de Getúlio Vargas? A Fashion 10 faz 10 anos que ela está no mercado, né? Aqui em Getúlio Vargas a gente está há 8 anos. E o diferencial, além do atendimento, que é em primeiro lugar, a qualidade do nosso produto. Como é que surgiu essa ideia de colocar a Fashion aí no mercado? A ideia surgiu do meu sócio. E a gente não pensou que a gente ia tão longe, né? Que era só pra umas 10 lojas e hoje a gente é uma rede. Quantas lojas estão espalhadas hoje aí pela região? 24. Algumas cidades aí, por favor. Nometóque, Erechim, Carazinho, Ronda Alta, Constantina. Só pra gente ter uma ideia, né? Dessa rede que está espalhada da Fashion 10. Muita variedade de produto, muito bem disposto, muito bem apresentado, né, Cari? Com certeza. Hoje a gente está atuando com mais de 8 mil itens e ainda a gente quer aumentar mais o nosso mix. E aquele atendimento de primeira das tuas colaboradoras? Ah, com certeza. O atendimento é em primeiro lugar, né? O nosso cliente merece um excelente atendimento. Feliz por estar aqui em Getúlio Vargas? Com certeza, muito feliz. A gente sempre foi muito bem acolhida aqui em Getúlio. Está aí o recado da jovem empresária, a Karen, e uma rede da Fashion 10 espalhada por várias cidades do Rio Grande. Por enquanto, o Rio Grande, né? Quem sabe amanhã depois, em outros estados. Com certeza. Aqui está a Karen e toda a sua equipe da Fashion 10 no município de Getúlio Vargas. E ela tem um recado especial pra dar pra você que está acompanhando os Cidades do Sul. Eu, Karen, da Fashion 10, quero parabenizar os 87 anos de Getúlio Vargas e agradecer a todos os nossos clientes e a preferência. Aqui está o recado da Karen e a sua equipe em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Fashion 10. E a sua equipe em Getúlio Vargas.